Olá, hoje vamos mostrar como criar uma thumbnail pelo PixArt e como usar esse vídeo do YouTube. Para criarmos um fundo para sua thumbnail, clique em Fotos, onde você pode selecionar uma foto de sua galeria. Ou clique em Fundo para selecionar Background do próprio PixArt, podendo escolher um fundo transparente ou de alguma cor da paleta de cores. Após ter escolhido um tipo de fundo, você irá recortar e selecionar uma proporção ideal para thumbnails do YouTube, que é 1280 de largura e 720 de altura, então confirme para recortar. Agora depois de criar o seu fundo, você pode adicionar elementos à sua foto, clicando em Sticker, assim podendo pesquisar entre vários tipos de elementos para criar sua thumbnail. Então, ao escolher um elemento, você poderá usar algumas funções, como a opacidade do seu elemento, ajustar cores, adicionar entre diversos efeitos de imagem, mesclagem, inverter ou girar, adicionar uma borda e sombra ao elemento. Outra opção é de adicionar uma imagem direta da sua galeria, tendo entre várias funções, também para ajustar em sua thumbnail. Após ter colocado algumas imagens ou elementos em sua thumbnail, você pode colocar alguns diversos efeitos que o PixArt tem para mudar a cor e a aparência de sua imagem. Ou se preferir, adicionar caixas de texto com várias fontes disponíveis para você usar e funções para ajustar seu texto, como mudança de cores, realçar colocando um fundo atrás de seu texto, adicionar uma borda, ajustar o espaçamento de sua frase, mudar a opacidade, colocar uma sombra ou mesclar e dobrar seu texto. Algumas outras ferramentas que você pode explorar para colocar na sua thumbnail antes de salvar são Dispersão, que você pode selecionar e transformar uma parte de suas imagens e elementos em várias partículas. Clonar, que clona uma área específica de suas imagens, elementos e textos dentro de sua thumbnail. Remover, onde você pode pincelar o objeto que deseja remover de sua imagem. Esticar, que possibilita você deformar e esticar a imagem para uma direção. Movimento, para criar movimentos automaticamente em uma direção específica. Seleção, onde você pode selecionar uma área específica de sua imagem para modificar ou colocar algum tipo de efeito na área selecionada. Curva, para criar por meio de curvas, ajustar e modificar as cores de sua thumbnail. Ajustar, para fazer ajustes das cores como o contraste, saturação, nitidez e temperatura. E algumas outras ferramentas para realçar, embaçar, mudar a perspectiva da imagem, redimensionar, virar ou rodar e entre outras ferramentas que você pode descobrir para usar em seu thumbnail. Após terminar, você pode salvar em sua galeria ou compartilhando sua imagem no Google, mas para colocar no thumbnail o que você fez pelo celular, vai precisar instalar o aplicativo pelo YouTube Studio e selecionar de sua imagem da galeria a imagem que você vai usar como thumbnail. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. E acesse esse vídeo para conhecer 5 editores de fotos para celular. Tchau! Vê que é, vê que é, vê que é, vê que é! Legenda por Sônia Ruberti